Meus amigos, que satisfação recebê-los aqui hoje no condomínio Pedra do Fogo, em Campos do Jordão, em um dos cenários mais incríveis que eu já tive o prazer de visitar. Dá uma olhadinha nesse panorâmico aqui. Eu espero que você esteja muito bem, esteja com muita saúde. Eu quero aproveitar e te convidar para já curtir este vídeo, porque você vai se encantar. Mas aproveita e já marca aí o sininho, porque você tem que acompanhar não somente esta, mas as próximas gravações. Hoje em especial nós viemos aqui para fazer duas gravações incríveis. Dá uma olhada no padrão das casas que estão no entorno desta mansão espetacular que nós vamos apresentar hoje. Gente, 480 metros de área construída na casa-sede e você ainda tem uma belíssima casa de caseiro, 11 mil metros quadrados de terreno. Mas eu quero te convidar para você vir aqui comigo, deixa as crianças sentadas aqui e vem sentar comigo aqui para agradecer ao Criador pela sua prosperidade de poder ter uma casa incrível que foi construída em 1986 por um arquiteto que já fez mais de 500 casas, que hoje está na segunda geração. E quando a gente conhece o que o Pepe fez ao longo da sua história e o que essa casa significa, o Marco, eu peço que você venha aqui, por favor, para que eles possam ter a visão que eu tenho aqui. Senta aqui do meu lado para eles acompanharem isso. Você tem condições de convidar o arquiteto que você quiser para fazer a casa, para ser o lar de veraneio da sua família e você contrata um excepcional que entende e não quer fazer uma casa comum e normal. Faz um espetacular de uma casa te possibilitando desfrutar dessa natureza incrível. Ele falou, olha, nós vamos usar uma estrutura de ferro para manter esta casa aquecida com bastante vidro para não privá-los em momento algum da contemplação e ainda deixou um platô aqui. Porque se você observar, várias casas aqui têm quadra de tênis. E se você quiser, você pode aproveitar esse platô e fazer uma belíssima quadra de tênis. Recentemente eu estava com um casal em Santo Antônio do Pinhal, que ele é atleta e ele precisava de uma piscina semiolímpica. Você pode fazer uma bela raia de uma piscina semiolímpica aquecida aqui e começar o dia nadando aqui é um privilégio. E falando em privilégio, repito, começa a seguir, já marca o sininho, porque nós vamos gravar duas mansões hoje aqui que vocês não têm ideia. As duas com muita personalidade. A primeira, essa, que eu fiquei fascinado desde a primeira foto que eu vi. Olha o bom gosto que essa casa tem, gente. Olha o esmero dos proprietários de fazerem uma casa de caseiro com a mesma identidade visual, com muito conforto, com muito aconchego. Demonstra o quanto tem de humanidade, o quanto tem de generosidade na história desta casa, que as famílias desfrutaram tanto. E há pouco, falando com a proprietária, ela disse, Jeremias, eu era uma menina de seis anos quando a minha família fez esta casa. Hoje eu tenho 41 e infelizmente aproveitamos muito pouco. E por aproveitar pouco, nós resolvemos vender para que outras famílias pudessem aproveitá-la. E para que elas sejam tão felizes quanto eu e minha família fomos desfrutando desta casa incrível. E queremos entregá-la na melhor condição, para que eles possam usufruir de cada um dos cenários, de cada um dos ambientes que foi criteriosamente planejado. Desde esses ambientes aqui, para as crianças brincarem, para as crianças se divertirem. Você consegue imaginar as suas crianças aqui? Consegue imaginar a alegria quando os familiares estiverem chegando ali? Gente, essa casa é tão incrível que há pouco, conversando com a senhora que administra a propriedade e o marido dela cuida de todo o paisagismo, eu perguntei, a senhora está aqui há quanto tempo? Ela disse, desde que a casa foi inaugurada. Isso só demonstra novamente o carinho e o amor dessa família. E como é bom conviver com gente do bem, né? Olha que espaço gostoso para as crianças brincarem, curtir a chegada da família. Veja, esse terreno se estende, tem várias e várias araucárias aqui. E vem comigo, que agora que você está vendo a estrutura e a personalidade que essa casa tem, eu quero te mostrar o aconchego. Olha que capricho e que cuidado no jardim. Quero que você tenha essa mesma sensação de andar comigo nessa grama gostosa. poder sentar-se aqui, tomar a sua bebida preferida, enquanto vai recebendo os familiares que estão chegando. E eu quero que você sinta-se muito bem-vindo. Por favor, fique em casa. Sinta-se em casa. E dá uma olhada nisso aqui. E aproveita por gentileza, passa por essa sala incrível, por essa lareira, e mostra para ele a experiência que eles terão e a sensação que terão nessa casa espetacular, com essa estrutura de ferro para poder manter todo esse espaço. E quando chegar aqui, vir nessa sacada incrível, onde tantos momentos especiais já foram marcados e registrados. e você quase que literalmente toca na copa dessas araucárias, o canto dos pássaros aqui para todos os lados, e uma região absolutamente privilegiada, inserida no meio da natureza, repito, a não mais do que 12, 15 minutos do centro de Capivari. Só que você tem o seu mundo aqui. Olha só que coisa agradável. Sabe manusear bem essa aqui? Não é difícil, né? Você vai fazer pratos incríveis, os amigos aqui no entorno dessas mesas, a família reunida. E esse ambiente, que é um ambiente social, onde você tem aqui sofás muito aconchegantes, aquelas poltronas de primeiríssima qualidade, material de primeira nobre para a vida toda, e principalmente muito aconchego. Que energia incrível que essa casa tem, gente! Uma belíssima mansão de 480 metros de área construída, onde você tem três pavimentos. Esse pavimento é o pavimento social. Nós temos aqui a sala de estar, a lareira, uma belíssima sala de jantar. Nós vamos depois para a parte dos dormitórios. Em cima você tem uma sala de jogos e mais uma big suite. E daqui a pouco você vai ver mais a estrutura que nós temos aqui, também com um espaço para lazer. Nesse espaço, eu te convido para vir comigo para a cozinha. Você tem uma cozinha de um bom tamanho. Do lado você tem a lavanderia. Se você for mais chefe de cozinha e apreciar fazer aqui as refeições para os seus amigos, você pode dar uma upgrade nessa cozinha. Quando eu falo upgrade, os amigos que passaram até a contratar arquiteta Fernanda Patrão, uma querida amiga, que é uma gigante. Eu fico imaginando, Fernanda, alguns pequenos toques aqui, até para explorar um pouquinho mais esse espaço, talvez tirando um pouquinho essa lavanderia daqui, ampliando esse espaço de cozinha, o que daria para fazer aqui, Fernanda? Dá algumas sugestões, porque se for alguém que aprecia preparar os pratos para a família, uma diferencinha ali, deixa esse lugar ainda mais encantador. Perceberam que de todos os lados você tem a contemplação? Dá um panorâmico aqui, por gentileza, para que as pessoas possam ver vidro de todos os lados. E foi esse o objetivo principal, preservar muita iluminação, preservar muita vida e contato direto com a natureza o tempo todo. Antes de nós irmos para a parte dos dormitórios, sobe aqui comigo. Dá uma olhadinha nesse espaço que você tem aqui, gente. Que mesa de bilhar é essa? Olha que espaço gostoso. Mas antes de ir ali para o bilhar, olha o tamanho dessa suíte que você tem aqui. Por favor, mostra para a gente. E eu quero que você sinta-se entrando aqui, curtindo a amplitude desse dormitório, com esse pé direito alto, acompanhando a inclinação do telhado. Esse carpete aconchegante. Essa casa, mesmo naqueles dias mais frios, ela mantém uma temperatura muito agradável. Olha a personalização e a contextualização de todo o material para uma casa na serra com muita personalidade, gente. E agora, quem está nessa suíte, que pode naturalmente ser uma suíte de hóspedes, ou pode ser a suíte do casal, se preferir, porque ela é também a maior das suítes, tem acesso direto a esse espaço aqui. Ela estava coberta, estava com a capa, e eu tirei, porque essa geração nova não conhece o Rui Chapéu. Mas eu vou mostrar para vocês uma tacada do Rui Chapéu. Eu já tinha me preparado aqui, não tem tantas bolas. Mas chega de perto aqui, Marcílio, por favor. E eu quero que você se sinta aqui, recebendo os seus amigos. Essa mesa vai ficar para você, e dar uma olhadinha em uma tacada do Rui Chapéu. Desculpa, gente. O editor precisou, na hora de editar, ele errou um pouquinho. E ao invés de colocar a minha tacada, graças a Deus, ele colocou a do Rui Chapéu. Mas você vai ter tempo aqui para aprender. Olha que graça, estavam todas guardadas aqui. E é daqui que você vai tirar, para também dar risada esse divertir com os amigos e familiares que você vai receber. Mas pelo menos uma, né? Vamos encaçapar aqui. Tudo amplo, tudo de muito bom gosto, tudo muito confortável. Vem comigo. Nós estamos, então, no pavimento superior. Aqui ele é o térreo, que é o social. Nós vamos voltar, então, para o térreo, por onde nós entramos. novamente uma panorâmica aqui, por gentileza. Só para a pessoa ter essa noção de onde nós estamos. Olha isso. Exatamente em cima. E perceba, sempre preservando essa estrutura de ferro exposta, que fica muito lindo, gente. É muito bonito isso aqui. Quero que você tenha essa mesma sensação. Chega aqui onde eu estou, por gentileza. E aqui onde eu estou, faz esse movimento aqui, só para eles entenderem a amplitude desta sala. Por favor. Aqui você tem um ótimo lavabo, sempre mantendo essa característica aconchegante desse material, que, passa o tempo que for, ele fica sempre bem preservado. Desse lado você tem o primeiro dormitório, todos eles já com armários. Aqui você tem acesso direto a área da garagem. Desse lado aqui, você tem um ótimo dormitório. Aqui para receber a família toda é uma maravilha. Você tem dois beliches aqui, tem portanto quatro camas. E você subiu, você tem mais duas camas ali em cima. Ou seja, nesse quarto aqui, você acomoda bem seis pessoas. Então, se vai receber a família toda para o aniversário, para o réveillon, para uma festa incrível, você recebe bem todo mundo. Olha o tamanho desse banheiro. Esse banheiro vai atender ao dormitório. Simples. Desse lado você tem mais baita de um dormitório, bem agradável, tudo muito arejado, tudo com pé direito alto. Essa casa tem um carpete muito bem cuidado, preservado. O aroma da casa o tempo todo, de coisa seca, de coisa saudável, não tem nenhum momento. Qualquer aroma de carpete só demonstra o quanto ela é bem cuidado. olha a qualidade disso, gente. Entra aqui. Aqui você tem mais uma suíte. Olha a qualidade. E aproxima um pouquinho da janela, por gentileza, que eu quero que quem for dormir nesse quarto tenha a sensação de começar o dia abrindo essa janela, contemplando essa natureza, dando um bom dia, agradecendo ao Criador por pertencer a essa família que prosperou e por isso pode desfrutar de uma casa incrível dessa. Que casa incrível. Nesse lado aqui, você vai para a garagem, onde deixamos o carro e você viu então a parte superior e ao mesmo tempo você viu a área térrea. Agora vem comigo. Lembra que tem uma escada que ela vai descer aqui, ó. Nós subimos, vamos na sala de jogos, naquela big suite. Mas vem comigo. Dá uma olhada no espaço que tem aqui embaixo, gente. Olha que bom gostou. Você desceu essa escada com madeira muito nobre. Nesse lado você tem uma sala de TV incrível. Você já mantém aqui com janelas menores, porque aí você ajuda a rapidamente fazer um blackout. Você pode aqui trabalhar um sistema de som, colocar um belo som aqui para ter um home cinema, que aí seria fabuloso. Antes da gente ir para aquele outro espaço, você tem essa vista incrível. Aqui você está ainda mais integrada à natureza. Olha essas orquídeas. Imagina no auge dessas orquídeas todas aqui. Que bom gosto. Belo projeto. E fizeram questão de preservar sempre essa integração à natureza, porque aqui rapidamente você já está em condições de fazer uma caminhada pelos 11 mil metros de terreno. Voltando aqui, você tem uma sauna que nesse momento está desativada, mas você tem uma ótima sauna. Olha que qualidade de lareira, gente. O tamanho e o porte dessa lareira nesse ambiente, que se você observar e se tiver a necessidade, você rapidamente pode converter esse ambiente em mais uma suíte. Porque fechou ali, além de você ter o belíssimo de um banheiro totalmente montado com toda a estrutura, você teria uma lareira privativa. E novamente... Não, por favor. Apesar da casa ser incrível, essa construção fabulosa que o Pepe fez com tremendo bom gosto, a parte do criador é simplesmente retirar o fôlego. O criador aqui com C maiúsculo. Pessoalmente ele que brindou essa natureza tão exuberante. E eu quero te convidar agora para você vir comigo e a gente voltar para a entrada da casa. Uma das casas de maior personalidade que é impossível você confundir esse projeto e ter a sensação gostosa de chegar no futuro breve. Por favor, pode ir. Eu ter o prazer de tirar essa chave daqui e te receber, repito, ver você entrando ali e poder desfrutar assim como a família que fez essa casa incrível e a desfruta por 35 anos. Os próximos 35, 40 ou tempo que for poder te entregar a chave de quem prosperou e tem esse momento especial e condições de adquirir essa propriedade incrível. O preço eu vou deixar aqui no descritivo. Você vai ver que esse preço não paga todo o trabalho, toda a arquitetura em especial a vista ímpar que essa casa tem. torcendo pelo melhor, torcendo por você para a sua prosperidade e que essa chave vá para as suas mãos. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti